Fala galera! Beleza? O que é que eu faço? Fala galera! Tô trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vou trazer um vídeo de um segundo vídeo pra vocês. Pra que vocês não sabem, eu sou o TNT, o canal TNT TNT. Já chegou o moto pra me atrapalhar. Eu já tô fanhoso aqui. Agora é só moto. Pera, amor de Deus. Agora não tem ninguém ainda por aqui. Vamos lá, Rafa. Vamos lá, olha. Aproveitou, não foi? Aproveitou de mim? Ai meu Deus. Galera, como passa esse comercial? Eu tô apertando aqui e saindo direto. É sério, não sai. De jeito nenhum galera, não sai. Tô apertando aqui. Tô apertando. Acho que eu apertei umas 30 vezes aqui. E não saiu. Tô apertando aqui. Tô apertando aqui. Tô apertando aqui. Não é? Vamos embora com outro personagem. O meu sábio. Tirei uns mapa qualquer, né? Tô tentando ver. Opa! Tô sentindo a presença. Tô sentindo. Tô sentindo. Tô sentindo. E aí 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 Bom galera Agora pronto a sua Agora é passar o negócio do gás aí, tá galera? Dá pra sair aqui rapidinho Tem que dar um corte Pronto galera O cara O cara aqui tá pedindo aqui Olha, surgiu já um ovo cara Eita Eita, eita É muito forte Ixi Não, não O problema é fazer galera Porque isso vai virar E já E aí . 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 briga, acabei de ganhar essa treta. Deus do céu! Eu não sabia não, gente. Eu não sabia não que era muita gente não existe ou não. Mas quero jeito esse jogo é bem famosinho. Esse jogo é famosinho aí. Aqui é luta, 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 luta. Eita, eita, eita. Eita. Galera, infelizmente eu ainda sou muito forte. Meu Nerf, que tem um usado na formável 2. Vou pegar meu Nerf. Eu acho que ele vai ser bom. Eu acho que ele vai ser útil. Gente, eu vou ter que cortar. Gente, vocês estão encontrando meu áudio. Olha, eu vou me empurrar e me afastar aqui, tá? Nossa. Nossa. Eu vou dar autocorro. Pronto, gente. Gente, voltei. Ufa. Ainda bem que aquele fedor parou, hein? Pronto, eu botei um. UmForce? Agora, eu vou ter que botul. Um tour de futebol direita o presente. Vai, 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 vai... ... Tuta, 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 tuta... ... ... ... E aí E aí E aí procura alguém para eu destruir Eita E aí E aí E aí Aquele não é não E aí E aí Calma O que? Nossa Ele está distinto Ele está na rua Como quiser Ou seja, ele significa Que ele está Muito mais forte Ele fica Dando um efeito louco Está dando um efeito doido Sai aqui Sai aqui Ai Não precisa de ajuda Ai Nossa Mano Galera Como esse vídeo está ficando muito longo Eu vou fazer segredo Eu vou fazer uma partida Ok E dessa vez Eu vou fazer uma partida em x1 Com seia Não com seia, não com seia Não com seia X1 normal Desculpa aí da galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver Nós vamos ver Nós vamos ver O que é isso? Nossa Música Pronto, cheguei Mata Já desci aqui Nossa Meu tio Gente, por foda Uma outra rodada Uma outra rodada De cara Uma finaliza de cara Essa rodada Eu botei um Agora a gente vai botar o outro Que está por aqui Deixa eu pular aqui Gente, vou finalizar Dá bom o vídeo Tchau